A Amazônia Nordestina, na terra da seca, a exuberância da nossa floresta maior, a preguiça que conseguiu escapar dos caçadores, a amiga da onça, ela vive abraçada ao mais temido animal das nossas matas, o morcego que parece um beija-flor, e o show de cores dos mais belos pássaros do sertão, daqui a pouco no Globo Repórter.